Olá pessoal, hoje eu quero compartilhar com vocês o caso dessa querida paciente que maturizou o uso da imagem. A Amélia tem 52 anos de idade e há 53 dias atrás nós realizamos nela uma cirurgia de lifting facial, de rejuvenescimento facial. Ela se queixava de algumas alterações faciais típicas da evolução da idade, digamos assim, na região do pescoço. Ela tinha o pescoço um pouquinho com acúmulo de gordura, um pouquinho de facidez de pele. Bastante. Bastante. A região das maçãs do rosto tinha o bigode chinês bem marcado, o início do aparecimento daqueles budoguesinhos que os americanos chamam de jaws e o acúmulo de pele na pálpebra superior e inferior. O queixo dela, como era um pouquinho pequeno e isso piorava um pouco o contorno da região da mandíbula, nós realizamos a inclusão de uma prótese de mento, uma prótese de queixo. A cicatriz nós realizamos por dentro da cavidade oral. De interessante, no caso dela, o pescoço era um pouco difícil, bastante difícil, ela tinha as glândulas submandibulares aumentadas, bilateralmente. Então, é uma cirurgia que nós realizamos, a cirurgia de deep neck, ou seja, uma cirurgia de lifting de pescoço profundo, tratando não só a pele e a camada de gordura superficial, mas também as camadas profundas. Nós retiramos um pedacinho da glândula submandibular e com isso nós conseguimos um contorno de face bastante agradável que ela está bastante satisfeita. Amélia, fala pra gente um pouco como que foi a recuperação pós-operatória, como que foi a sua experiência, pra eles entenderem um pouco. Então, a minha cirurgia, né, pra mim foi uma cirurgia grande. Eu estava com um pouco de receio, né, a gente tem medo da cirurgia na face, uma cirurgia grande, né, mas foi muito tranquilo o meu pós-operatório. Na primeira semana eu fiquei bastante inchada e isso era previsto, né, o doutor já tinha me falado sobre isso e ele me recomendou, né, a fazer as sessões de câmera hiperbárica. E eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar nisso e realmente o resultado é fantástico. Eu acho que auxilia muito, acelera muito o processo de cicatrização, porque eu não fiquei com hematomas e eu tive, assim, um pós-operatório bem tranquilo. Ele também fez uma rede, né, uma rede de pontos que vem daqui até aqui. Como chama a rede? Rede hemostática. Rede hemostática. Essa rede assusta muito quem olha, mas são pontos subcutâneos que em três dias ele tirou. Isso. E conforme ele tinha dito, isso evitaria hematomas e... Acomodaria melhor a pele também, né? E foi fantástico. Inclusive, a fisioterapeuta que fez as drenagens, né, que faz parte do pós-operatório, disse que nunca tinha visto uma cirurgia de pescoço como a minha sem hematomas e eu realmente não tive. Então, pra quem tem medo, pode fazer tranquilamente. Eu acho que o pós-operatório é muito tranquilo e vale muito a pena. Eu tô muito satisfeita e recomendo. Isso tá aqui. Mais lindo ainda. Obrigado, pessoal. Um abraço. E aí Tchau. E aí E aí E aí E aí O que é isso?